Olá, eu sou a Dilson Amorimo e eu sou Arthur Mando e sejam bem-vindos ao nosso canal. Se o grande projeto ambicioso sair como previsto, dentro de alguns anos, asteroides poderão literalmente ser transformados em naves. Pelo menos, eu que a agência espacial americana NASA, que tem a função de desenvolver novas tecnologias e cuidar da exploração do universo, acho. A empresa Made in Space, especializada na engenharia e fabricação de impressoras 3D para serem usadas no espaço, esperam como sendo uma forma de preparar a nova era de exploração espacial, onde a realização de voos, transportando passageiros e carga para a Lua, e a tão sonhada colonização de Marte, estão entre os principais objetivos dessa nova exploração espacial. Tido como um dos projetos de longo prazo da Made in Space, o projeto Rama é um projeto que basicamente visa transformar asteroides em veículos com condução independente. Para auxiliar na realização do grande objetivo a longo prazo de vários programas espaciais, que é a hipotética habitação dos seres humanos em outros locais que não sejam planeta Terra. A concretização do projeto também estaria abrindo portas para a possibilidade de se explorar matéria-prima dos asteroides e de outros corpos menores do sistema solar de forma jamais vista. A ideia é utilizar a tecnologia das impressoras 3D, como a da Made in Space, para construir métodos de criar um movimento nos asteroides, com mecanismos similares a de um foguete convencional. Os pesquisadores também estão com a tarefa de construir métodos para que os asteroides possam planejar e executar uma viagem do seu ponto de partida até ao seu destino. Também devem ser construídos métodos para que os asteroides possam armazenar algum tipo de energia que for produzida e para mais tarde ser utilizada em alguma operação. Tudo isso para fazer com que seja possível que os asteroides se transformem em veículos autônomos, dispensando a necessidade de ser pilotado por alguém, mas que sejam capazes de se dirigir às estações de mineração mais próximas sem problema algum. Para o início do desenvolvimento da tecnologia, o RAMA recebeu como doação 100 mil dólares e viria a receber mais de 500 mil dólares após a validação da empresa sobre a possibilidade de instalar em ferramentas. A previsão é que os primeiros asteroides sejam transformados em espaçonaves entre os anos de 2030 a 2040. Enquanto isso não acontece, se gostou, deixe um like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. E aí